Olá, queridos alunos, nós estamos de volta para trabalharmos a menção ao filósofo Kierkegaard, dinamarquês, onde já na aula anterior iniciamos uma conversa e hoje nós vamos tratar de forma mais direta de alguns dados da sua obra. Em uma das suas obras, Kierkegaard, ele falou sobre estético ou ético, então, dois termos que ele usa para falar da vida, sobre a vida subjetiva, na própria medida em que ela é vivida. Kierkegaard chega a afirmar que não se pode jamais ser objeto do saber. Ele deixa entender que, em princípio, temos que ter o conhecimento, na verdade, da existência, mas isso é algo que está no interior, algo que deve ser absorvido interiormente. Essa interioridade que pretende afirmar contra a filosofia, na sua estreiteza e profundidade infinita, essa subjetividade em Kierkegaard está reencontrada para além da linguagem. Então, com a aventura pessoal de cada um em face de outros ou de Deus. Então, Kierkegaard chama isso de existência. Alguns outros filósofos do seu tempo, como Jean-Paul Sartre, ele sintetiza todo o caráter da filosofia Kierkegaardiana. Diz que não é uma filosofia existencialista, mas é uma filosofia da existência, onde o pensador vai construir em oposição a todos os sistemas racionalistas, especialmente ao sistema de um filósofo chamado Hegel, no século XX. Ou melhor, no século anterior, porque no século XX, já alguns estudiosos procuram mostrar como se mostra um existencialismo na obra de Hegel, onde Kierkegaard fazia algumas oposições. Kierkegaard, porém, ele não pensava em Hegel como filósofo, mas ele teria desenvolvido de forma muito visível uma lógica na qual a experiência individual da vida humana, ela estava subordinada a próprias ideias. Então, é algo que se deve ser pensado aqui em Kierkegaard. Ele, na verdade, vai combater essa filosofia existencialista, vai dar ênfase à existência, porque ele vê que no pensamento existencialista, há um esvaziamento da existência humana, do caráter concreto, ou seja, isso vai ser absorvido em alguns conceitos racionais. A vida concreta, ela deixa de existir nessa filosofia e apenas conceitos racionais vão aparecer. E aí, onde ele, Kierkegaard, ele vai defender a tese de que qualquer esquema particular de conceito constitui apenas uma possibilidade em outra. Então, apresenta caminhos, né? Assim, o que este faz não depende do que ele compreende, mas do que ele quer, ou seja, do que ele escolhe. Então, observe que em Kierkegaard vai aparecer de forma mais intensa a questão das escolhas, que é uma ideia fundamental da filosofia de Kierkegaard. Vai estar baseado nas escolhas, né? Visto que, no ponto de vista de Hegel, o segundo qual a existência humana se dissolve, logicamente, no interior dos esquemas conceituais, aí não constitui apenas erro intelectual, mas, sobretudo, uma tentativa de dissimular os verdadeiros fatos e rejeitar as responsabilidades que estão implicadas pela escolha. Ou seja, enquanto Hegel está afastando a questão das escolhas, isso não seria algo que era imputável, era algo próprio da existência, que é Kierkegaard vai responsabilizado pelas escolhas que fazemos, né? Então, a essência do conceito de Kierkegaard vai estar inserida em algo que vai obrigar-nos, como pessoas, a optar por esta ou por aquela forma de vida. Então, somos nós quem escolhemos esta, vivenciar o depois, tá? São ideias conceituais. Então, a gente está pensando aqui nessa forma onde Kierkegaard vai estar pondo a existência nossa, tá? Ele vai escrever algumas obras, e uma delas é um fragmento de vida, que é publicado no ano de 1843. Neste livro, o Kierkegaard, ele analisa os modos de vida estético e ético, que é um dos modelos que ele trata para mostrar o comportamento humano, tá? É o estético, o estético que também vai contrapor o ético e, por fim, o religioso, tá? Então, o Kierkegaard vai trabalhar que o modo de vida estético, ele seria caracterizado pelo hedonismo romântico, mais sofisticado, né? Aquele que contrapõe não apenas a dor, mas sobretudo o tédio, tá? Então, algo mais romântico, que é desligado do concreto, né? O romântico é que se desliga do concreto, é algo que vai mais para a abstração, para tentar sobrepor o outro. Então, o que Kierkegaard fala exatamente isso, tá? Que o modelo de uma vida estética é aquele que é caracterizado pelo sistema hedonista, tá? Então, o hedonismo, e ele fala agora do hedonismo romântico, que vai estar se contrapondo, não apenas a dor, mas sobretudo ao tédio. Então, veja o que é que Kierkegaard vai trazer à tona, deixar mais próximo de nós. Essa questão da vivência no campo romântico, em detrimento das coisas concretas, né? Kierkegaard também escreveu ainda o Diário de um Sedutor. E no Diário do Sedutor, o personagem central, ele penetra no mais fundo abismo da paixão, ou seja, escolhendo viver a existência amorosa em todas as suas condições. Ora, retrato característico desse tipo de conduta, encontra-se em outra obra de Kierkegaard também, que fala sobre Purifiquem Vossos Corações, né? Nessa obra, o autor interroga sobre aquele que escolheu o modo de viver estético. Veja-nos que ele escolhe viver uma temporada de prazer, né? Ele não amejou o prazer depois do outro, mas variando em suas escolhas, variando em suas essências, em seus treinos, e vai vivendo uma vida prontamente prazerosa, né? O protagonista da opção estética tenta realizar todas as possibilidades, mas estas não lhe proporcionam mais do que uma utilidade transitória. O Ricardo vai dizer-nos que o modo de vida estético, ele vai apenas proporcionar um momento transitório. É o que é agora, transita para o outro, transita para o outro e nada mais. Ele vai dizer que isso estabelece um vazio em si. Então, veja que quando ele tenta realizar todas as possibilidades, ele mesmo como esse protagonista que ele é, mas estas não vai lhe proporcionar mais do que uma atualidade transitória. O mais importante, porém, está em que a ameaça do tédio é perpétua, ela é contínua, ela vai estar sempre junto a ele, porque existe, exige do aplicador uma constante defesa, né? Consequentemente, a busca estética de novidades conduz uma última instância. Em que última instância é essa? O desespero, que é o tema da última obra de Kierkegaard. O indivíduo está buscando constante prazer, constante... Daqui a pouco, isso em algum momento, isso lhe falta. E quando isso lhe falta, bate a ele o desespero. E onde é que ele vai ter sustentação para isso? Aí, Kierkegaard vai escrever sobre o desespero humano, que ele também tem o psionômico de doença até a morte, tá? Então, é onde Kierkegaard vai mostrar que o mesmo absurdo que está na raiz da conduta estética vai se encontrar também no modo de vida ético. Olha aí, dois parâmetros tratados aqui por Kierkegaard. O modo estético, que já falei na aula passada, e também o modo ético de viver. Então, esses dois vão encontrar um vazio, né? Ele vai caminhar, mas, em determinado momento, encontra um vazio. Porque essa transitoriedade, ela cessa, tá? Então, na obra Tremor e Tremor, de Kierkegaard, ele vai trazer várias versões da história de Abraão e Isaac, né? E, em todas elas, vai encontrar o absurdo que conduz o abismo da fé e o modo de vida ético que vai contrastar com a conduta estética, instalando-nos em um aspecto de dever, de dever das regras universais em toda a existência, né? E diz que esse dever que vai trazer uma exigência e tarefas do caráter incondicional. Então, a gente vai estar sempre aplicando isso, em vida e regra, à nossa vida. É o que Kierkegaard vai mostrar. É interessante informar que, nesta obra, que Kierkegaard procura direcionar que aquele que se encontra no estágio ético, a coisa mais importante não é saber o que é capaz de contar nos dedos todos os deveres, mas se sentiu algumas vezes, observem bem, intensidade do dever, de tal modo que sua consequência está plenamente garantida da eterna validez do seu ser. Ou seja, aquilo que eu pretendo fazer, aquilo que eu pretendo escolher, do prazer de fazer, ele vai estar, de forma assim, garantida da eterna validez do seu ser. Foi eu que fiz. Nessa ordem, podemos informar de que é fundamental o papel do desempenho para o sentimento dessa teoria da escolha ética. A intensidade do sentimento precisa ser tão importante que ele considerava a paixão como aquilo de que o seu tempo carecia mais profundo. quando ele escreve o confronto entre a opção estética e a opção ética é apresentado nas figuras de um jovem e de um velho, compondo dois caracteres contrapostos entre os quais nós que vamos estar em contato com essa obra sejamos obrigados a decidir entre uma e outra. Mas veja de forma clara que a preferência pelo ético, segundo a análise que alguns estudiosos fazem, é o exame da alternativa, levantando uma série de questões no que diz respeito à consistência da argumentação do autor. Logo aqui, o Kierkegaard vai sustentar que não existe qualquer critério ou objetivo para decidir entre as duas opções e, ao mesmo tempo, favorecer nitidamente o estágio ético, mostrando ser este superior ao primeiro, ou seja, o estágio ético seria superior ao estágio estético. Mas, certas personagens surgem que o indivíduo que escolhe a conduta estética não faz uma verdadeira escolha. Admite isso, alguns estudiosos, seria negar a sua própria doutrina, a ausência de critérios na escolha. Temos que ter sempre critérios a escolher. E Kierkegaard sempre trabalha em relação a isso. Há um outro trabalho de Kierkegaard, chamado Paradoxo da Religião, e, assim como ele nos mostra que, assim como a conduta estética levada às últimas consequências culmina no desespero, a etapa ética, atingindo seus limites supremos, faz surgir a contradição. Aí, a passagem do ético ao religioso torna-se, então, necessária. Então, veja que há um degrau de subir. Aí, volta aquela obra de Kierkegaard, de Temor e Tremor, onde ele afirma que, quando o pecado entra em discussão, a ética fracassa. Pois o arrependimento, que é implícito no sentimento do pecado, é uma suprema expressão da ética. Mais ou menos, ou mais ao mesmo tempo, constitui-se a mais profunda contradição ética. Além de ser uma suprema expressão ética, ela também se introduz na contradição ética. E a solução da contradição somente seria possível mediante a passagem para um outro tipo de conduta, que é chamada a etapa religiosa. Aí sim, aí vai caber este fim de contradição, porque, na etapa religiosa, nós vamos encontrar um outro refúgio, um refúgio do amor, um refúgio do perdão, um refúgio do arrependimento, um refúgio de todas as leis que a gente imagina ser favorável à reconciliação do homem com a divindade. Vocês devem lembrar das nossas primeiras aulas de religião, onde tratamos o homem como um ser, e esse ser era um ser que tinha parte material e imaterial, e dizíamos naquela época que a parte material era a parte concreta, a parte imaterial era a parte divina, constituída de espírito e alma, e o corpo apenas produzindo a parte material. Então veja que essa construção, e eu lembro que eu falava lá naquelas primeiras aulas dos sentidos que afloravam em nós, de sentimento, de visão, de audição, ditado, era uma comunicação da alma com o meio externo, e aqui em Kikagat nós possamos entender basicamente isto. Então, no exemplo ético-religioso, segundo ele, o episódio da Bíblia de sempre, e Kikagat sempre traz, faz alusão à expressão do conto de Abraão e Isaac. Esse episódio de Abraão e Isaac ele é constante no pensamento Kikagat quando Deus exige de Abraão o sacrifício de seu filho Isaac, Abraão, dentro de um nível ético, está diante da necessidade de cometer uma transgressão absolutamente proibida. Observem bem, Deus vai impedir Isaac a Abraão. Abraão está dentro de um limite, e agora é um limite ético, é a transgressão proibida. Abraão não tem saída, a não ser pelo salto ético-religioso. Se ele observa numa visão ética, ele estava proibido absolutamente de cometer tal ato porque era uma transgressão, era proibida. Mas Abraão, como não tem saída, ele encontra saída no salto ético, do salto ético para o salto religioso. Em outros termos, Abraão deve saltar para a fé, aceitando o absurdo da exigência divina e concordando com uma suspensão do ético. Ele deixa a ética e vai correr para o favor religioso. Em tais situações, a escolha que o indivíduo sente-se obrigado a fazer independe de qualquer critério racional. Isto é, as regras gerais e universais não podem ajudá-lo aqui. A margem do ético e do religioso, isso vai estar encontrando alguns contrapontos que podem servir de indicação. E uma delas é o desespero e a outra é a ansiedade. O que que vai descrever com o conceito de angústia? Isso é importante. que nós possamos entender e diz que angústia constitui uma verdadeira aprovação. Ele diz que a angústia não pode em caso algum ser objeto de um conceito e uma certa medida enquanto ele se encontra com a fonte da livre opção temporalizante, ela é o fundamento não conceitual de todos os conceitos. então quando estamos estudando o que que é nessa aula nós estamos vivenciando esse modelo de viver, esse modelo onde se preocupa com a existência não com o existencialismo e a existência é um viver de escolhas e de consequências, de consequência e de escolhas. não somos apenas o objeto onde as coisas acontecem e a gente tira o concreto delas, as coisas realmente acontecem na vida e elas acontecem a partir das nossas escolhas e Kierkegaard vai dar ênfase exatamente a isso. Eu vou estar disponibilizando um material muito importante para vocês lerem, pequeno, um material que tem um livro que tem 450 páginas, mas eu quero que vocês observem da página 16 até a página de número 21, tá? 16 a 21 é 16 a 21 não é 21 não, 16 a 22, tá? Da página 16 a página 22 desse material e vocês vão me fazer um resumo e vão me enviar lá na sala do Cléficio 1 ou através de comentário ou através da abazinha que tenho deixado lá para que vocês respondam, ok? Então, fica com Deus a nossa intervenção hoje e vocês tenham aí até a próxima aula para fazer as atividades que foram orientadas, tá? Tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.